Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, eu te adorarei. Cante. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de conversa, Deus da escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és, meu Deus de milagres, Deus de promessa, Deus da escuridão. Eu te adorarei. Estás aqui, tocando os corações, eu te adorarei. Estás aqui, curando multidões, eu te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, eu te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei. Eu te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Vamos dizer quem Ele é. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Mais uma vez. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Deus de milagres, Deus de milagres, seu invés, meu Deus de promessa, priampe o filha dos Roixóns, Ele é quem Tu és. 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 Isso é quem Tu és. Cante meu Deus, meu Deus é Deus de milagres Caminho no deserto Deus nos cuida, meu Deus Eu sei bem Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto O meu Deus Nós vamos cantar Mesmo que eu não veja trabalhas Mesmo que eu não sinta trabalhas Você não para, nunca parou Você não para, nunca parou Cante Mesmo que eu não veja trabalhas Mesmo que eu não sinta trabalhas Você não para, nunca parou E mesmo que eu não veja trabalhas Mesmo que eu não sinta Você não para E mesmo que eu não veja trabalhas Mesmo que eu não sinta Você não para Milagres Milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Esse é quem tu és 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 Oh 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 Tonight God is gonna do Something amazing in your heart Tonight God is gonna do something amazing in your heart Obrigado.